Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos aqui em San Jose, na Califórnia Fala oi pra câmera Aê, tudo bom? Meu nome é Alan Esse aqui é o Alan, meu cunhado Já falei dele nos vídeos antes Mas ele nunca apareceu em pessoa Agora nós estamos indo na Lowell A Lowell é uma loja de... Material de construção Mas é um material de construção Fodástico, né? Se a gente fosse comparar Era tipo o que? Uma Leroy Merlin? Se for pra comparar, ela seria uma Cassol Comparando com a Cassol, né? Pra quem é do... Eu não sei se a Cassol tá no Brasil inteiro Tem os produtos de qualidade também Um pouco mais barato que a Home Depot A Home Depot é mais conhecida aqui nos Estados Unidos Eu também vou lá hoje Depois eu preciso de um material Mas Eu prefiro praticamente a Lowell Por ser mais barato E pra quem tá começando alguma área de construção aqui Consegue comprar uma ferramenta de qualidade Não vai comprar uma grande marca Mas uma ferramenta de qualidade Que vai te atender naquele momento Mais pra frente Você pode comprar Acabar comprando uma Ferramenta de qualidade Da marca que você pretende Das mais variadas aí Mas por enquanto eu vou na Lowell É... E aqui tem um detalhe também Eu acho que eu nunca falei Mas quando você começa aqui Você tem que ter as suas próprias ferramentas, né? Sim, tudo que você... A companhia, ela depende da companhia Ela vai tá descontando de você já na primeira semana Ou ela te passa uma relação do que você quer comprar, né? Isso varia de... De trabalho pra trabalho, né? Se você vai trabalhar com frame Que é construção de casa Finish, que é os acabamentos E daí tem as especializadas, né? Que eu costumo dizer que é encanador Eletricista Essas áreas aí mais Mas aqui você que precisa das suas ferramentas Geralmente o pessoal não gosta de emprestar nada Se ele te contrata Ele espera que você tenha as suas ferramentas Se você falar que você é profissional Então você tem que ter todas as ferramentas Pra exercer a função lá, né? Se você se auxiliar Pelo menos teu básico Teu básico do básico Você já tem que ter Não é caro, igual no Brasil As ferramentas aqui É muito barato Absurdo até Pra algumas pessoas Eu não comprei diretamente Mas eu sei que a Home Depot Ela financia pra você as ferramentas O que você precisar E também tem muitas ferramentas Que vem em conjunto também A questão de máquinas Serra Furadeira Todas essas coisas já vem em questão Já numa box fechada Vem com tudo já ali Sai em média tudo Pra você montar uma boa caixa de ferramenta Aí, dependendo da área que você for trabalhar É em torno de 500 dólares aí Que você vai gastar Claro, você pode ir comprando aos poucos Você não vai chegar aqui Vai dar 500 dólares Ou a companhia que você trabalha Ela vai descontar em duas vezes Ou na primeira semana tua Ela já vai descontar já as ferramentas Se ela comprar pra você Se você for contratado Pra alguém Isso funciona se você for trabalhar Pra americano Pra brasileiro Pra mexicano Não importa Essa é a regra deles aqui Você trabalha Você tem que ter as ferramentas Claro, tem companhia grande Que você não precisa comprar Que eles mesmos fornecem Mas daí vai de você Mas daí é a exceção da regra É a exceção da regra É difícil você achar uma companhia Que vá te fornecer todas as ferramentas Porque muitas vezes Você tem que trabalhar na altura Você precisa de um cinto de segurança Que é o salva-vidas Que se fala no Brasil E o salva-vidas É um dos itens mais caros Que tem aqui Que eu vejo assim Na questão de IPI pra você Em média 200 dólares Dependendo de um Então, mas é Vai de companhia pra companhia Ela geralmente não fornece as ferramentas Você que tem que correr atrás Se você precisa Você vai ganhar E aqui não é dinheiro perdido Aqui você pode comprar Aqui não é dinheiro perdido Beleza, então Então vamos cortar aqui E vamos voltar lá dentro da loja Mostrando as coisas Já dei uma introdução aí Sobre o trabalho Acho que o Alan conhece bastante Vamos fazer um vídeo mais pra frente Falando sobre o trabalho Ele tem algumas experiências aí Fez algumas coisas Começou lá em Boston Lá em Massachusetts Que todo mundo diz que é o paraíso Mas E Teve algumas experiências Aqui nos Estados Unidos Beleza? Valeu o pesado Então pessoal Agora a gente está aqui na loja Mostrar um pouco das máquinas Que eles vendem Claro, aqui Eles vendem Dewalt Vendem Miwank Vendem Boss Algumas ferramentas diferentes De outras marcas Que na Home Depot não vende A maioria Usa Dewalt Aqui Por ser uma marca de qualidade E Miwank Só que Miwank é um pouco mais caro É similar a Dewalt Bosch aqui É uma das marcas boas também Que a gente tem Mas é que eu uso Aqui nós estamos na área de elétrica Que acabamos vendo umas coisas É gigante Tem várias coisas aqui E tem de tudo Quanto é preço né Tem o que você quer comprar O quanto você já quer começar investindo No teu negócio Ou o quanto você Quanto que o cara vai gastar de ferramenta Pra começar a trampar? Uns 500 pila? Uns 500 dólares Ele começa ali Dependendo do que for usar Claro Como eu disse Tem ferramentas que você precisa Tem madeira aqui também Nunca tinha vindo nessa parte Aqui é o que você vai usar Tipo pra construir as casas A maioria trabalha com Com madeira Então as casas aqui são de madeira Você vai precisar Uns 500 dólares aí Pra começar aí Mais ou menos aí Eu falo isso Tipo não é certeza Que você vai gastar isso Pode gastar menos Pode gastar menos Pode gastar mais Vai do que você queira Também não adianta você chegar aqui Comprando as ferramentas top Ferramentas top Não ensina você a trabalhar Você vai adquirir conhecimento Ao longo do tempo Entendeu? É você querer aprender Também as coisas Vamos lá que tem uma ferramenta legal Pra gente mostrar Vamos Vou cortar aqui Menos aqui Que dá pra você comprar Eu até tenho uma ferramenta Dessa Essa porta aqui É boa Meia caixa completa Então eu vim 449 dólares Mais taxas Que você tem que pagar É aqui tem um detalhe Que ninguém Nenhum youtuber conta pra nós É aqui tem o taxa Aqui tá o valor 449 dólares Quanto que vai ser o taxa? Uns 10%? Ah uns 6% de imposto Aí no máximo Mas dá uns Uns 20, 30 dólares? É no máximo No máximo Dei uma matita Um Dois drill Duas furadeirinhas Um sal Um sansal E mais um Pra cortar a parede Nem sei o nome disso Aqui E uma menina Lachadeirinha Ah que detalhe Aqui todas as ferramentas São de bateria Entendeu? Então quanto mais bateria Você tiver É muito melhor Pra você trabalhar Não tem que ficar carregando Aqui não tem De bateria distensa Aqui tem duas baterias só né? É Vem duas baterias Inclusas Inclusas pra cada produto Mas aqui é uma boa É duas pra cada um? Não É duas pra Pra tudo Ah bom Você tem que ir trocando Você vai carregando E tal É uma marca boa Dependendo do que você for usar Tem outras Claro Tem outras marcas Que são mais caras Acho que tem uma outra marca Que é 500 dólares Mais taxas Que é uma das melhores Que tem Aí vai de você Daí de você Quando você quer investir Vem com 3 Eu acho muito bacana Vem com um pacote 200 dólares Mais taxas É muito barato Mas tipo assim O melhor custo-benefício É o grande mesmo Vem uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete O que isso aqui é? Uma luzinha? É uma luz Ah, tem gente que trabalha no escuro Às vezes pra você trabalhar Assim do 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 Que é o teto Que eles falam É É escuro Você coloca uma luzinha lá E tal Você não fica não mudando Com o teu celular É a mesma coisa que tem É, vale a pena Porque só o drill Só a furadeirinha 99 120 Vale a pena Isso aqui é uma marca Tipo Uma terceira Mas dependendo Como você for trabalhar Você tá começando Sim Você não é profissional Você não é profissional ainda Vem até uma tico-tico Aqui Sim Dá pra você começar Ah, e vem também as laminas As laminas vêm junto Sim, vem as laminas vêm junto Vem a ponteira Claro Depois você compra a ponteira Tem a Dewalt aqui Que é uma das melhores Eu uso o kit de ponteira É uma das melhores É 10 dólares o kit de ponteira Aqui Em vários jogos Tá até ali no canto Dá até pra mostrar ali Dewalt Como é que eles chamavam a ponteira Como é que eles chamavam ponteira Acho que eles chamam de bit É bit É bit né Tem 10 dólares Mais taxa 10 jogos E os bits Tem um jogo completo Os bits 24 dólares Cara, aqui o cara Tipo Por falta de ferramenta O cara não deixa ele ganhar dinheiro Não, por falta de ferramenta Não vai ser Se ele for meio relaxadão Tipo, não ganha grana Ele tem que ver Se a empresa pedir Ou ele compra Ou a empresa compra Vai dele sim Eu tenho as minhas Mas cada um tem a sua Vamos cortar aqui Então, Piazada Deu um rolê aqui na lousa Mostrei pra vocês Meio por cima aí De ferramenta Agora a gente vai Na outra loja de ferramenta Que é a Home Depot Que é a Home Depot Mas eu vou fazer Outro vídeo lá Então é o fim Desse vídeo aqui E eu vou fazer Outro vídeo lá Provavelmente eu vou postar Os dois juntos No mesmo dia Pra não ficar Sem sequência E perdido pra vocês Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau